A raia, ele vai vir, ó, contra, não tem mão no pé, a mão é no bolso, o juiz lá, o árbitro do Red Bull, não tá vendo nada, é aqui ó, se eu der asteira nele aqui, eu vou fazer força à toa, porque ele tá no equilíbrio, ele tá na base, eu tenho que tirar essa base dele, ó.